Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse biscoitinho de laranja muito prático de fazer e que fica uma delícia. E aqui nesse bol pessoal eu tenho 80 gramas de manteiga, vou adicionar aqui 60 gramas de açúcar e vou adicionar aqui também 180 gramas de farinha. E aí é só a gente misturar bem aí com a mão mesmo até formar aí uma farofa, tá? Então é só você ir misturando dessa forma aqui, ó. Depois de misturar, pessoal, agora eu vou acrescentar aqui, ó, aqui eu tenho o suco de uma laranja, mas eu vou adicionar aqui o suco aos poucos, tá? Até a massa aí dar o ponto de modelar. Então eu coloquei aqui um pouco do suco, ó, misturei e a massa já deu o ponto. Então eu não precisei utilizar todo o suco da laranja. Coloquei a massa aqui em cima do papel manteiga e agora nós vamos abrir essa massa, né, com a ajuda de um rolo. Então é só colocar a massa em cima do papel manteiga, dobrar o papel manteiga por cima e aí você vai abrir ela bem aí com a ajuda de um rolo. E depois de abrir essa massa, pessoal, é só levar aí à geladeira por pelo menos 30 minutos, tá? Olha só, pessoal, abri a massa, agora então eu vou dobrar aqui e vou levar à geladeira, tá? Pra deixar essa massa ficar aí mais consistente. Deixei, pessoal, então essa massa aí na geladeira por 30 minutos e agora então aqui nós vamos cortar aí os nossos biscoitinhos. Eu vou utilizar aqui, pessoal, esse cortador aqui de estrela, mas você pode utilizar aí o cortador que você tiver na sua casa. E aí é só você ir cortando e olha só como é que fica super bonito, ó. E eu vou terminar então aqui de cortar. Terminei aqui de cortar, pessoal, todos os biscoitos, né? Uma dica que eu quero dar pra vocês é se você tiver aquele carimbo de brigadeiro em casa, você também pode utilizar ele pra estar decorando aí os biscoitos. É só pegar esse carimbo, dar uma apertadinha e olha só que legal que fica. E agora então nós vamos levar aí ao forno, tá? O forno em temperatura de 180 graus, pré-aquecido aí por 10 minutos, por aproximadamente aí 10, 15 minutinhos, tá? E olha só, pessoal, nossos biscoitos já assaram, né? Olha só, ele fica douradinho por baixo, né? E branquinho em cima. E você pode aí fazer aí da espessura que você preferir esse biscoito, tá? Quanto menor a espessura, mais biscoitos vai render. E eu espero então aí que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar essa receita aí pra ajudar o nosso canal. Se você que tá assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.